Só que tem uma questão muito importante. Não são só os carboidratos que fazem a gente produzir insulina. Existem aminoácidos também, que são derivados das proteínas que a gente ingere e que também aumentam a quantidade de insulina que a gente produz. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre o tal do índice glicêmico, do pico de insulina e como que isso interfere na nossa saúde, no emagrecimento. Isso é uma coisa que todo dia tem gente me perguntando e eu quero começar explicando pra vocês o que é esse tal de índice glicêmico. O índice glicêmico, gente, ele diz respeito à velocidade que demora pra aumentar a nossa glicemia. Então eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Quando a gente consome carboidratos, o nosso corpo digere esses carboidratos e a gente absorve glicose e frutose. A gente só consegue absorver moléculas pequenininhas e os carboidratos que a gente consome são geralmente moléculas grandes. Então o nosso corpo quebra em moléculas menores e a gente absorve a glicose e a frutose. Quando a gente absorve a glicose e a frutose, a gente tem um aumento de glicose no nosso sangue porque a gente vai absorver e o nosso corpo vai jogar essa glicose na corrente sanguínea, aumentando a quantidade de glicose. Então quanto maior é o índice glicêmico de um alimento, mais rápido essa glicose chega no nosso sangue. E quanto menor é o índice glicêmico de um alimento, mais devagar isso acontece. E o tal do pico de insulina? Ele tem relação com isso, porque o nosso corpo, pra poder fazer alguma coisa com essa glicose que chega no nosso sangue, ele precisa da insulina. Então no momento que a gente começa a elevar a nossa glicose sanguínea, o nosso corpo produz insulina. E essa produção é proporcional à quantidade de glicose que chega no nosso sangue. Então quanto maior é o índice glicêmico de um alimento, maior é o pico de insulina que meu corpo vai produzir. Só que tem uma questão muito importante. Não são só os carboidratos que fazem a gente produzir insulina. Existem aminoácidos também, que são derivados das proteínas que a gente ingere, que também aumentam a quantidade de insulina que a gente produz. Tá, Ana? E como que isso interfere na minha saúde e no emagrecimento? Bom, então existe aí um mito de que quando a gente tem um pico de glicose, um pico de insulina, a gente tem mais dificuldade pra emagrecer. E, gente, isso não é verdade. Na verdade, o que mais importa pro emagrecimento, como eu sempre falo, é a restrição calórica. Claro que quando a gente pensa em saúde, quando tem picos de glicose, picos de insulina muito altos e constantes ao longo do dia, a gente pode acabar criando uma menor sensibilidade à insulina com o passar do tempo, ou uma resistência à insulina, que com o passar do tempo pode se tornar um problema pior, como um diabetes. Então, não é saudável passar o dia consumindo alimentos que elevam a minha insulina e a minha glicose várias vezes ao longo do dia. A questão é que o que a gente tem que focar não é no alimento em si. Então, ah, o pão tem alto índice glicêmico, então eu não tenho que consumir ele. Não. A gente tem que focar em outras questões importantes que eu quero trazer aqui pra vocês. Então, um conceito muito importante que vocês têm que entender é o conceito de carga glicêmica, que é mais importante ainda do que o índice glicêmico. A carga glicêmica é a relação não só da qualidade do carboidrato que a gente está consumindo, que tem a ver com o índice glicêmico, mas também da quantidade. Porque, gente, não é só a questão de um alimento ter alto índice glicêmico ou não, mas também da quantidade de carboidrato que eu estou consumindo, da quantidade desse alimento. Porque, claro que, se a glicose é uma questão, e eu tenho que cuidar em ter um pico de glicose no meu sangue, isso vai ter a ver com o fato de o alimento ter índice glicêmico alto ou não, e com a quantidade que eu estou consumindo, né? Tem muita diferença de eu comer uma fatia de pão ou dez fatias de pão, né? Então, a carga glicêmica, ela faz a relação da quantidade com a qualidade. E é pra isso que a gente tem que se atentar. No próximo vídeo, eu vou explicar pra vocês, eu vou trazer algumas dicas sobre como que vocês fazem pra ter uma alimentação com baixo índice glicêmico e baixa carga glicêmica também. Um beijão e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho